Olá, bom dia! Terça-feira, 16 de novembro de 2021, o Jornal da Alesi, primeira edição, está no ar e você vai ver os assuntos das últimas sessões plenárias na Assembleia Legislativa de Sergipe. Entre os destaques, o risco de seca em algumas regiões do Estado. Presidência da Alesi se reúne com motoristas de aplicativo. A categoria pediu apoio para algumas reivindicações. O fim de ano se aproxima, décimo terceiro na conta e ao vivo a gente traz as dicas de um economista para usar esse dinheiro de forma consciente. O projeto ambiental da UFES e FAPESI lança livro Azarrar, Flor de Laranjeiras. E o adeus a Reinaldo Moura. Políticos, familiares e amigos se despedem do ex-deputado e enaltecem o legado deixado por ele. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Alesi, que só está começando. Iniciamos o Jornal desta terça-feira com o resumo das últimas sessões plenárias na Assembleia Legislativa de Sergipe. Os deputados estaduais debateram temas como o risco de seca em algumas regiões de Sergipe e o possível desabastecimento nas comunidades quilombolas. Vamos ver. Nesta semana os deputados estaduais debateram temas como o risco de seca em algumas regiões de Sergipe. O deputado Irão Barbosa do PT alertou para um possível desabastecimento nas comunidades quilombolas. Eu estive dialogando com as diversas comunidades quilombolas do território ali de Brejo Grande, tanto na comunidade Resina, Santa Cruz, Carapitanga, na própria sede do município de Brejo Grande, dialogando com as comunidades quilombolas em relação aos problemas que elas enfrentam. Tendo em vista essa situação, sobretudo a situação da falta de água, na última segunda-feira, inclusive, eu participei de uma audiência com o presidente da Coidro para tratar dessas questões, até porque tem emendas parlamentares destinadas a garantir a abertura de postos nessas comunidades para que nós possamos garantir o acesso à água. Já o deputado Geórgio Passos falou sobre a falta de água no município de Ribeirópolis e também no município de Nossa Senhora da Glória. Várias pessoas questionando o abastecimento de água em várias regiões, não só ali onde a gente tem a nossa base, Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Moita, São Miguel do Aleixo, mas na última sexta-feira recebi um apelo também de pessoas que moram em Nossa Senhora da Glória, que já vem sofrendo determinadas regiões da cidade há muito tempo com a falta de água. Por isso, mais uma vez, faço um apelo ao presidente da DESO para verificar o que está acontecendo. Ainda nesta semana, a deputada Goretti Reis, do PSD, falou sobre a participação de projetos desenvolvidos pela Assembleia Legislativa no prêmio Unali e Assembleia Cidadãs. A gente teve a oportunidade dentro da nossa Assembleia, projetos exitosos dentro do Estado e dar visibilidade às outras Assembleias, que também é possível fazer atendimento ao cidadão, fazer atendimento de projetos especiais dentro dos contextos das Assembleias. Eu acho que isso faz com que aproxime cada vez mais o cidadão também desse espaço do Parlamento. Então, vamos torcer para que esses projetos sejam aprovados dentro do evento que vai acontecer, a segunda edição que está acontecendo dessa premiação e a gente traga o prêmio para Sergipe. Um dos temas de maior repercussão na Assembleia Legislativa de Sergipe nesta semana foi a absolvição da chapa do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e da vice-governadora Eliane Aquino, no julgamento dos recursos do Tribunal Superior Eleitoral. Entendo que o julgamento de ontem prevaleceu o bom senso, por dois aspectos importantes. Do ponto de vista pessoal, tanto Eliane como Belivaldo poderiam, em sendo condenados, ter a interpretação de que eles tinham praticado um ato ilícito que atentava contra a ética e a moral, porque o abuso do poder político é uma questão muito teórica na construção do direito eleitoral. Segundo, é um momento inapropriado, tendo em vista as condições que o Estado de Sergipe vive hoje. Irregularidade fiscal, pagamento sem dia, contrato sem dia, obras em andamento, tanto na área de rodovias quanto da infraestrutura de um modo geral. Tudo isso que está sendo executado. Eu quero parabenizar, não só ao governador Belivaldo Chagas, mas todo o povo sergipano, pelo resultado de ontem no Tribunal Regional Eleitoral, que afastou definitivamente qualquer ameaça de afastamento do governador e da vice-governadora. Eu já tinha me manifestado quando do anúncio da cassação do governador e da vice-governadora aqui pelo TRE. E a tese que eu defendi é a mesma, que assisti felizmente ontem no julgamento, de que não poderia acontecer, permanecer essa condenação, em função de que existe a lei, e nós respeitamos, mas a lei é clara, o governador não poderia ter dado ordem de serviço a partir do dia 6 de junho do ano da eleição. E ele não fez isso. Todas as movimentações foram dentro da normalidade. E isso significa tranquilidade para o povo sergipano, tranquilidade para que o governador e sua equipe possam continuar servindo esse Estado. Quinta-feira, dia 11, a sessão foi suspensa devido ao falecimento do ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Reinaldo Moura. Os deputados estaduais fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-parlamentar. E o presidente D'Alessio, o deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete representantes dos motoristas de aplicativo para tratar de suas reivindicações. Os motoristas de aplicativo estiveram em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, com o objetivo de buscarem apoio para suas reivindicações. Essa reunião a gente veio aqui falar com ele para ele tentar interver, né? Que hoje estamos sofrendo com aumento de combustível, aumento de peça, de serviço. Então a gente veio aqui tentar uma regulamentação ou então uma melhoria, né? Seja de isenção de imposto, seja de serviço, o que ele conseguir para a gente tentar regulamentar. O representante da categoria falou sobre a receptividade do presidente Luciano Bispo. Ele veio com uma proposta boa de a gente trazer um projeto, né? Que em algumas cidades está acontecendo e a gente vai trazer para ele levar para a Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Parlamento Sergipano, mas chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em Aracaju. Então vamos ao telão. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima prevista de 30 graus, a mínima de 25 graus. A probabilidade de chuva é de 60% e o índice ultravioleta pode chegar a 12% e considerado extremo. O sol nasceu hoje às 4 horas e 55 minutos e deve-se pôr às 5 horas e 32 minutos da tarde. Depois do intervalo, atualização dos números da pandemia em Sergipe e as dicas para usar o 13º de forma consciente. A já, já! Meu apelido é Mestre Sabal, mas meu nome é Antônio dos Santos. Eu sou de 74. O reisado é de 1805. Meu bisavô para meu avô, de meu avô para minha mãe, de minha mãe para eu. E aí agora estou passando para os filhos. São 30 pessoas, então é alegria. É muita alegria. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parada enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora. Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. E a gente vai fazer a diferença. ou suja Maicon Barros Dantas 28 anos, conhecido como Piu Aboiador, é servente de pedreiro, aos 11 anos tornou-se fã da pega de boi no mato e se apaixonou pelos eventos no campo com 16 anos começou a ser convidado para participar de cavalgadas encontros de boiadas e reunião com os amigos para fazer seus repentes e toadas Eu sou Piu Aboiador e essa é minha arte Ei, Psyu vai sair e deixar o ar ligado, é? Que coisa é essa? Podia ser a sua consciência Mas sou eu Selo pra céu Olha o desperdício, iluminada Ah, e olha essa lâmpada aqui Tá ultrapassada, troca por LED É antiga mesmo Falando nisso, quantos anos tem essa pochete, hein? Energia Se despediçar Vai, mano Estamos de volta e agora com os números da pandemia em Sergipe O Estado registrou nesta segunda-feira sete novos casos de Covid-19 Não houve óbitos Desde o início da pandemia 278 mil 631 pessoas testaram positivo para a doença E 6.035 morreram Ainda segundo o boletim do Estado 21 pacientes estão internados no momento sendo 14 na rede pública e sete em hospitais particulares E agora a gente vai com entrevista O 13º salário já foi acreditado na conta de grande parte dos trabalhadores brasileiros e também dos aposentados e pensionistas do INSS Para muitos, esse dinheiro representa um desafogo financeiro Ainda que ele possa ser utilizado para potencializar o consumo essas despesas precisam ser planejadas E quem traz as dicas de como gastar de forma consciente é o economista Fernando Carvalho Muito bom dia, Fernando Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Lese Fernando, conta para a gente Realmente o 13º é esperado por muitas pessoas Mas como usar de forma consciente até para que possa entrar o ano com um desafogo financeiro melhor para entrar o ano no azul Bom dia Veja, a primeira dica que a gente dá é sempre quitar as dívidas O consumidor, o contribuinte aí o cidadão que vai receber esse 13º que como você mesmo falou já vem sendo parcelado desde o ano passado ele fazer as contas do seu orçamento doméstico e principalmente quitar dívidas Sendo que hoje no Brasil só de juros de cartão de crédito rotativo nós pagamos 343% de juros ao ano É muito alto Após fazer essas contas e quitar suas dívidas é bom também sempre deixar uma reserva para taxas e impostos do ano seguinte IPTU, material escolar, por exemplo Então é bom sempre fazer essas contas quitar dívidas deixar uma reserva para taxas e impostos e aí sim pensar em uma lembrança de Natal ou algo do tipo Mas é o que acontece com muitas pessoas a ausência desse planejamento financeiro acaba com que as pessoas acabem tendo gastos de necessários nesse período Então esquecem de pagar as dívidas aquela dívida que ele tem ali e acaba usando realmente para lembrança no final do ano Então é importante que exista esse planejamento financeiro para que esses gastos não sejam não acabem comprometendo ali o orçamento Sim, sim É o que a gente chama de economia doméstica de planejamento financeiro O cidadão tem que estar preparado para esse momento independente da sua renda As taxas e impostos chegam essa rolagem de dívida também Quanto mais tempo você deixa para frente para quitar essas suas dívidas esses juros aumentam e principalmente na hora de fazer o consumo fazer a pesquisa de preços aproveitar esses momentos de promoção no final do ano e fazer uma boa escolha E o cartão de crédito continua sendo um vilão para a maioria da população? Sim É um dos maiores juros do mundo se não o maior Como eu falei aqui em algumas situações ultrapassa 343% ao ano É muito alto esse juro Então é bom O consumidor está atento a isso se ele tem dívidas no cartão de crédito e não vem conseguindo pagar Aproveitar esse plus como você mesmo falou aqui também esse dinheiro ele vem sendo parcelado não só pelo governo através da Seguridade Social mas pelas empresas também Então aproveitar esse dinheiro e quitar essas dívidas fazer uma reserva para o ano que vem e aí sim esse excedente fazer um consumo consciente E é importante destacar também né Fernando que nesse período muitas pessoas também acabam fazendo empréstimos além do 13º acabam fazendo empréstimos É importante também ter esse cuidado quando for fazer um empréstimo Sim procurar sempre as melhores taxas as melhores condições e prazos de pagamento O grande problema que enfrentamos hoje é a inflação Brasileiro nos últimos 25 30 anos não encontrava uma inflação oficial como essa que pode ultrapassar os 10% ao ano E hoje ele tem que estar fazendo escolha entre bens e necessidades primárias ou seja alimentação vestuário e aí sim comprar alguma lembrança algum presente ou fazer até um empréstimo Então é uma situação difícil em que nos encontramos com os preços subindo todos os dias e o brasileiro se encontra numa situação de ou usa o 13º ou pega mais um financiamento e rola essa dívida mais pra frente pra suprir algumas necessidades imediatas Então é muito importante a gente sempre destaca aqui a gente já comentou isso antes do que ser educação financeira Hoje na internet a gente consegue achar várias informações com relação a isso porque a gente não está falando de educação financeira só agora no final do ano com relação ao uso do 13º salário não a gente está falando de que se ter um planejamento anual é muito importante ter essa consciência financeira hoje é essencial por exemplo a gente viu agora nesse período da pandemia que muitas pessoas acabaram ficando desempregadas não tinham essa noção do que aconteceu durante a pandemia e muitas pessoas foram pegas de surpresa não tinham uma reserva financeira uma reserva de emergência então é importante hoje a gente ter essa consciência sim sim às vezes quando a gente comenta sobre educação financeira as pessoas logo vêem uma planilha números algo difícil de se fazer mas não é nada mais é do que um consumo consciente você saber o tamanho da sua renda no que pode ser gasto e se aquilo é útil ou não para você e aí sim também fazer as contas daquilo que tem de dívida fazer um planejamento ou escalonamento de pagamentos e se preparar não só para esse ano como entrada do ano que vem que já começa também com custos para quem tem família material escolar as taxas e impostos e principalmente não deixar rolar de um ano para o outro essas dívidas que esses juros estão bastante altos até porque também a gente está vendo que tudo está aumentando é combustível que aumenta a alimentação está aumentando então não está aumentando muitas vezes o salário ali então a gente tem que conseguir organizar o dinheiro para que possa levar até o final do mês sim sim hoje com os combustíveis aumentando praticamente toda semana energia elétrica também por fatores sazonais a gente tem que estar preparado para esses aumentos nos demais preços energia elétrica e combustível está presente em toda a cadeia produtiva e se esses dois itens aumentam os demais preços também é como a gente falou aqui está mais de 10% ao ano o IPCA é o índice mais alto registrado dos últimos 25, 30 anos e para além disso também agora o aumento da taxa selic que é uma política monetária que o governo utiliza como medida heterodoxa de combate à inflação então ou seja o crédito também aumentou essa taxa básica de juros ele aumenta as demais taxas de crédito do mercado isso para conter inflação então você tem um problema aí mais na frente de oferta e de demanda é bom o consumidor estar atento a esse período e se planejar melhor ô Fernando e qual por exemplo quais outras dicas que você poderia dar para quem passou o ano todo no vermelho nessa complicação desse período de pandemia para que ele possa começar o ano de 2022 de uma forma mais tranquila consiga sanar essas dívidas veja a gente está falando justamente sobre isso de educação financeira ele pegar um papel uma planilha de Excel no computador colocar lá o que você tem de receita ou seja de renda o que você vai ter de custo durante o ano custo fixo custo variável fazer essas contas e ver o que de fato é essencial muitas das vezes também nós fazemos consumos de coisas que podem ser adiadas ou seja que podem ser deixadas para depois alimentação vestuário não são bens de necessidade primárias de consumo imediato mas o demais o que puder adiar uma viagem a troca de um carro por um carro novo fazer essas contas direitinho se couber no orçamento tudo bem você vai lá e adquire esse bem se vê que ele não é necessário nesse momento deixa um pouco para depois e vai ajustando suas contas esperando que a economia reaqueça que esses índices melhorem e que sua renda aí sim mais na frente possibilite a aquisição desse bem então fica as dicas para quem está assistindo para que possa usar o 10.3 agora no final de ano de forma consciente ainda tem aquele dinheirinho para comprar as lembranças de Natal de final de ano mas para que possa começar também em 2022 no azul Fernando muito obrigada pela sua participação em nosso jornal por essas dicas para os nossos telespectadores tenham um bom dia um bom trabalho até o nosso próximo encontro aqui bom dia eu que agradeço tchau tchau e ontem 15 de novembro foi o dia da proclamação da república data que marca o fim da monarquia no Brasil o professor doutor do curso de história da UNIT Rony Rei do Nascimento explica pra gente como se propagou em Sergipe os ideais republicanos 15 de novembro traz para a memória coletiva dos brasileiros a proclamação da república em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a república no Brasil então foi destituída a monarquia sob a égide de Dom Pedro II e Marechal Deodoro da Fonseca foi instituído o primeiro presidente da república do Brasil e no caso Sergipano já havia sido publicado o Manifesto Republicano de 1870 e já havia políticos intelectuais e educadores sobretudo em Laranjeiras que traziam consigo os ideais republicanos especialmente os estudantes de direito do estado de Sergipe que iam até Recife posso citar Gomescindo Bessa posso citar também Silvio Romero juristas intelectuais que tinham acesso a teorias que circulavam naquele momento que traziam ideais republicanos e também no estado de Sergipe ainda de Laranjeiras eu cito a importância de Baltazar Góes com suas publicações à frente de um periódico e que de muito contribuiu para a reverberação da república em Sergipe e também não foi à toa que o nosso primeiro presidente republicano Marechal Deodoro da Fonseca institui agora no estado de Sergipe não mais a província de Sergipe é a a participação efetiva né dos militares intelectuais e o nosso Feliz Belo Freire né bacharel em medicina pela pela faculdade de medicina da Bahia ele aqui no estado de Sergipe vai levar a cabo né e representar como um dos expoentes né do governador do estado de Sergipe então assim fica claro a gente pensar é esse movimento em nível de Brasil e como esse movimento também chega a Sergipe se eu puder citar algumas principais diferenças né da república e da antiga monarquia né é fácil é só olhar a nossa bandeira né lá está escrito ordem e progresso é isso significa dizer que nós temos uma república com um ideal positivista né quando a gente olha essa bandeira máxima ordem e progresso nos traz é a o ideal positivista e os principais desafios dessa então nascente república né é primeiro desafio é que nós tínhamos é um contingente expressivo de ex-escravos né que com a libertação dos escravos em 1888 é nós tínhamos agora essa massa de escravos que agora né se tornaram trabalhador livres para trabalhar nas então é que surgir começaram a surgir a indústria né e não mais né lá a monocultura da monarquia e outra eu destacaria outro desafio da república brasileira educar é o contingente de analfabetos que sobretudo se encontravam na zona rural e Sergipe é um estado rural então era um desafio da nascente república sergipana educar né os seus cidadãos republicanos agora é não mais sob a égide de um rei é mas um presidente da república federativa do Brasil então essa data nos traz a memória é a proclamação da república e temos aí um longo desafio né nós temos uma república jovem de pouco mais de 130 anos mas com desafios novos é e também velhos e depois do intervalo tem o quadro por dentro da lei com informações sobre a demissão por justa causa e ainda projeto azarrar lança livro sobre educação ambiental voltamos em instantes não sai daí o meu nome é Manoel Simão Neto mais conhecido como Manoel do Pão minha idade são 67 anos comecei na idade de 12 anos é esse tocar esse instrumento eu sempre gostei né isso é uma tradição é que do começo do século né semestre dar valor a nossa cultura eu vou deixar para meus filhos meus netos para que não acabe a tradição né vovó a senhora já tomou a segunda dose da vacina da covid-19 faltam só dois dias quando chegar a sua vez tome a segunda dose faça como eu não deixe para depois reforce a sua proteção isso é muito importante assim você protege a sua família a sua renda e o brasil é e continue se cuidando use máscara lave as mãos mantenha a distância segura e os ambientes ventilados brasil unido por uma pátria vacinada ministério da saúde governo federal você sabe o que é patrimônio público eu sei é o conjunto de bens criados pelos serviços público municipal estadual e federal para servir a todos nós cidadãos é mas tem muita gente grande agredindo o patrimônio público jogando lixo nas praças e canais sujando as praias pichando paredes de escolas prédios históricos e até as placas de estenilização isso tem que parar preservar o patrimônio público ou investir no nosso próprio bem-estar e é claro na qualidade de vida das futuras gerações a Lese sabe que consciência social é uma questão de educação denuncie o vandalismo do patrimônio público patrimônio público ou vocês preservam ou vão se ver com a gente e dê um ótimo exemplo às futuras gerações a Lese uma casa segura é você que faz é uma vida mais sofrível a gente estamos aqui tem que a gente viver na paz de Deus e dar conselho àqueles quem tiver errado a gente tem que chamar atenção para evitar certas coisas a ditadura foi uma época de violação de direitos e muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados escondidos ou destruídos hoje muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br acesse pesquise e não deixe a história desaparecer muito menos se repetir o jornal da Lese primeira edição está de volta e agora chegou a hora do quadro por dentro da lei o tema de hoje é demissão por justa causa vamos conferir bom dia a todos hoje aqui no quadro vamos conversar um pouquinho sobre rescisão indireta bom a rescisão indireta nada mais é do que uma demissão por justa causa aplicada pelo empregado contra o empregador da mesma forma que acontece quando o empregador decide demitir o empregado por justa causa porque o empregado cometeu algum ilícito algum ilícito do contrato atual cometeu alguma falta durante aquele ano empregatício também acontece de forma contrária quando o empregado sofre por parte do empregador uma lesão contratual o empregador comete algum ilícito ou alguma falta além do contrato alguma falta de compromisso com o contrato seja ela por conta de falta de pagamento do salário falta de recolhimento do FGTS falta de pagamento do vale transporte entre outras coisas e por isso faz com que aquele vínculo empregatício se torne inviável nesse momento o empregado ele pode solicitar a rescisão indireta claro que tem que ter uma base para poder solicitar essa rescisão indireta e o mais recomendável é que o empregado busque um profissional qualificado para poder pletear a lei junta à justiça do trabalho os direitos que te cabem então rescisão indireta é a justa causa aplicada pelo empregado contra o empregador bom então é isso acredito que consegui atingir o objetivo e nesse momento me despeço e gostaria de desejar um bom dia até a próxima tchau tchau e olha o projeto Azahar realizado pela Universidade Federal de Sergipe pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe desde 2019 vem promovendo a educação ambiental e ações na bacia do Rio São Francisco para marcar o fim do projeto foi lançado na última quinta-feira o livro Azahar Flor de Laranjeiras que traz artigos científicos sobre monitoramento hídrico qualidade da água restauração florestal dentre outros e para falar sobre este lançamento recebo agora o coordenador geral do projeto Azahar Antenor Aguiar muito bom dia Antenor seja bem-vindo ao Jornal da Lese primeira edição então conta para quem está assistindo com mais detalhes sobre o objetivo do livro como é que ele funciona bom dia Larissa bom dia telespectadores muito alegria estar aqui com vocês então o projeto Azahar Flor de Laranjeiras ele tem quase três anos de trabalho realizado pela Universidade Federal Sergipe em parceria com a FAPES e em parceria com a Petrobras o meio do programa Petrobras Socioambiental nós lançamos no último dia 11 esse livro com o mesmo nome do projeto Azahar Flor de Laranjeiras que reúne sete capítulos que falam sobre o nosso trabalho aí nesses últimos três anos nosso foco principal é a sustentabilidade hídrica da bacia do Rio Sergipe mais direcionado ao município de Laranjeiras então nós trabalhamos aí com educação ambiental foram mais de seis pessoas atingidas entre palestras cursos feiras dia de campo oficinas uma série de atividades para repassar compartilhar o conhecimento sobre a sustentabilidade ambiental sobre preservar o meio ambiente e mais do que nunca pode falar Antônio não pode faça a pergunta não porque você falou sobre essa questão da temática ambiental né que vocês trabalharam durante todos esses anos e mais do que nunca é fundamental se falar sobre o assunto conscientizar a população trazer ações trazer ideias com relação a isso para essa geração como também para gerações que estão vindo agora isso a nossa sociedade ela ao longo dos últimos décadas talvez até séculos explorou demais o meio ambiente né um excesso e o meio ambiente não é uma questão romântica poética é uma questão de sobrevivência estamos estamos no mesmo planeta precisamos da água precisamos das matas sem água não tem mata sem mata não temos água uma relação direta é bastante interessante então é preciso a gente alertar as pessoas é precisamos compartilhar conhecimentos sobre essa sustentabilidade e eu falando que além da atividade de educação ambiental nós fizemos é a restauração de 11,14 hectares às margens do rio Cotiguiba né de mata atlântica mais de 10 mil mudas foram plantadas de espécies dessa mata fizemos um monitoramento da qualidade e quantidade de água nos rios Cotiguiba e Segipe e nesse livro que a gente lançou aqui a gente faz uma espécie de prestação de contas para a sociedade do nosso trabalho na parte da educação ambiental também fizemos alguns artigos científicos já que somos professores e pesquisadores da universidade pública sobre as questões referentes ao rio Cotiguiba então quando você fala de prestação de contas as pessoas vão encontrar no livro todas as ações que foram realizadas por vocês desde o início do projeto é como se fosse um compilado e é dividido em duas partes né Antenon isso é uma espécie de síntese do nosso trabalho a primeira parte são os capítulos são quatro capítulos mais diretamente relacionados ao nosso trabalho a gente fala sobre educação ambiental na segunda parte a gente fala sobre as águas ou mata e depois sobre a sustentabilidade hídrica do rio Cegipe e na segunda a primeira parte é chamada Zahá a segunda parte é chamada flor de laranjeiras a segunda parte são capítulos relacionados com o nosso trabalho de forma direta ou indireta como os solos da região a qualidade da água do rio Cegipe outros trabalhos de educação ambiental e durante esse tempo do trabalho de vocês todas essas análises que vocês fizeram qual o cenário que você vê atualmente com relação a esse assunto as coisas realmente estão complicadas é preciso de ações mais rápidas para tentar melhorar a situação do meio ambiente dos recursos hídricos principalmente aqui no estado do Cegipe conta um pouquinho para a gente é é um aspecto complicado mas vamos lá vou tentar fazer uma reflexão o rio Cegipe ele carrega o seu nome uma grande responsabilidade porque ele tem o mesmo nome do estado e a maior parte da nossa população vive em terras do rio Cegipe da bacia geográfica do rio Cegipe então nós precisamos cuidar desse patrimônio eu considero a água um grande patrimônio a água de doce é essencial para nossas atividades domésticas industriais e de agricultura nós estamos acostumados aqui a ver entre Aracaju e a Barra do Escopeiro o rio Cegipe largo bonito mas isso é na sua voz a gente adentrando um pouco o rio Cegipe em direção principalmente quando passa da zona da mata em direção ao semiárido a quantidade da água e a qualidade começam a complicar porque ele vem da região semiárida bastante grande então a gente precisa ter consciência do rio Cegipe e de seus afluentes nós temos os afluentes do rio Cegipe que são essenciais para o abastecimento como Pochim aqui na capital sergipana o Jacarecica ali para a região na área branca e também para a parte de agricultura irrigada e o próprio Cotequipa que além da questão histórica ele também faz parte do vale de produção de cana-de-açúcar que deu origem a produção de engenho foi essencial na parte histórica e da fundação do Estado de Sergipe entendi Antenor esse é o segundo livro que vocês lançam com o projeto? Isso é o segundo livro outro livro a gente lançou logo em 2019 são também o outro livro são mais trabalhos técnicos relacionados com a cidade de Laranjeiras e com o rio Cegipe esse livro é mais esse livro de agora o Azarrafo Laranjeiras já é uma síntese do nosso projeto é o primeiro livro mais técnico esse livro é um livro de fotografias muito bonito muito fácil de ler de procurar questões sobre o rio Cegipe e sobre o rio Cotiguilo e também lançamos três cartilhas nós trabalhamos bastante com as escolas estaduais e algumas municipais de Laranjeiras e mesmo particulares lançamos três cartilhas relacionadas a água ao meio ambiente para que pudesse ser utilizado pelos professores e estudantes dessas escolas Antenor muito obrigada pela sua participação em nosso jornal por falar um pouquinho sobre o livro sobre o projeto de vocês tenha um bom dia um bom trabalho até o nosso próximo encontro aqui no jornal bom dia obrigado até a próxima daqui a pouco as homenagens ao ex-deputado Reinaldo Moura o velório na lésia e o cortejo até o clube esportivo Sergipe voltamos já localizado a 103 quilômetros da capital sergipana Aracaju ao sul do estado o município de Arauá está inserido na bacia hidrográfica do rio Piauí e conta com uma população em torno de 10 mil habitantes a economia de Arauá está baseada na agropecuária na agricultura a produção de laranja limão manga maracujá abacaxi tangerina e mandioca na pecuária a criação de gado se divide em bovinos suínos equinos e ovinos além da criação de galináceos a economia de Arauá está assim distribuída 53% na administração pública 23% no setor de serviços 18% na agropecuária e 6% na indústria no plano de desenvolvimento de Sergipe o município de Arauá tem participação importante para alavancar o crescimento do estado Arauá sua vocação impulsiona nosso estado eu sou a confiança de que algo bom acontecerá eu sou a crença de que o desejo se torne realidade eu sou o alvo da expectativa eu sou os abraços do amanhã a dose de dias melhores o gesto que salva vidas quem sou eu eu sou a esperança nos hospitais e nas unidades de saúde existem pessoas precisando de você doar sangue uma prova de amor ao próximo procure o hemose sem medo agende seu horário para evitar aglomeração e priorize seu atendimento o governo de Sergipe tomou medidas para tornar a doação de sangue mais segura ainda com total higienização dos ambientes se você é saudável doe sangue salve vidas doe sangue regularmente Secretaria de Estado da Saúde Sergipe Governo do Estado a vida é feita de aprendizados todos os dias a gente descobre algo novo com nossos pais avós amigos vizinhos algumas vezes esses aprendizados podem virar nossa paixão outras vezes acabam se tornando nossa profissão e para valorizar esses conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o Ressaber um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a esses trabalhadores instituições de ensino de educação profissional e tecnológica venham fazer parte deste sistema Ministério da Educação Governo Federal Patramada Brasil estamos enfrentando a Covid-19 com determinação obstinação e fé marcas incontestáveis da nossa gente descobrimos em nós o poder da empatia e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus e mesmo nesses tempos tão desafiadores a Alese não parou um momento sequer disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho a Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos grandes desafios podem ser superados a Alese e você no combate a Covid-19 em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos Estamos de volta e agora com mais notícias do Parlamento Estadual porque chegou a hora da Agência de Notícias Alese E eu vou chamar o repórter Júnior Matos que tem as informações desta terça-feira muito bom dia Júnior Muito bom dia Larissa muito bom dia para você que nos acompanha eu convido a você porque logo mais tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa logo mais às dez e meia da manhã então eu vou estar acompanhando e trazendo tudo que foi destaque na sessão plenária de hoje ao meio de meia Larissa eu também vou falar um pouquinho que hoje às quinze horas tem homenagem a Santa Dulce dos Pobres onde vai ser ofertado um título de cidadania sergipana a gente sabe que Santa Dulce dos Pobres ela iniciou toda a sua trajetória religiosa aqui em São Cristóvão aqui em Sergipe claro ficou entre os dois estados Bahia e Sergipe onde ela fez muitas obras e claro operou vários milagres então pra acompanhar esse momento vai ter claro cobertura da TV Alese e também da Agência Alese vai ter matéria no site matéria nas redes sociais e claro matéria aqui na TV Alese e Larissa só pra dar uma trazer um pouco da trajetória ela foi beatificada em 2011 e canonizada em 2019 pelo Papa Francisco lá no Vaticano então vale vale a pena acompanhar que a história de Santa Dulce dos Pobres é lindíssima e por último Larissa eu vou trazer um pouco sobre falar um pouco sobre diabetes ontem foi o dia mundial de luta contra diabetes e lá em nosso site fala um pouco sobre as leis aprovadas aqui na Alese pra garantir mais qualidade de vida pras pessoas que tem diabetes e claro os avanços tecnológicos os tipos de diabetes tudo isso é destaque nessa matéria então vale a pena conferir você que tem diabetes e claro você também que quer conhecer mais sobre o assunto quer garantir um pouco mais sobre a saúde é só ir lá em nosso site essa matéria tá muito bacana Larissa exatamente Júnior obrigada pelas informações como ele mesmo comentou ele volta meio de e-mail no jornal da Lei de Segunda Edição com as notícias atualizadas do Parlamento Sergipano tenha um bom dia um bom trabalho e até amanhã às 8 horas até amanhã Larissa tchau tchau E o velório do comunicador político e desportista Reinaldo Moura aconteceu na última quinta-feira à tarde no rol da Assembleia Legislativa de Sergipe a comoção tomou conta de familiares amigos e admiradores O velório do comunicador político e desportista Reinaldo Moura aconteceu no rol da Assembleia Legislativa de Sergipe Desde a chegada do corpo um forte clima de comoção tomou conta de familiares amigos e admiradores Autoridades políticas compareceram para prestar as suas últimas homenagens a Reinaldo Moura Reinaldo um bom radialista um sujeito que participou do radialismo sergipano com brilhantismo Reinaldo um futebolista Sergipe doente gostava apaixonado pelo Sergipe e uma pessoa que respeitava os espaços dos seus colegas então eu tive aqui por Reinaldo uma boa impressão gostei sempre nos demos muito bem repito e lamento entristece sempre a gente quando pessoas queridas passam daqui para outra dimensão um homem que deixa um legado de um grande pai um excelente colega um homem acima de tudo conciliador um homem que sempre lutou defendendo os interesses do nosso Estado faz parte da vida todos nós um dia vamos ter de prestar conta e desejo aos familiares ao André seu filho que a gente temos de nos conformar a vida ela tem começo meio e fim o Sergipe hoje está de luto está triste pela perda de uma pessoa íntegra como Reinaldo Moura que foi vereador jornalista deputado estadual conselheiro do tribunal de conta amigo do povo sergipano eu acompanho a política de Reinaldo Moura de perto porque é da época de meu pai também e ele deixa um legado muito forte tanto na política sergipana como também no esporte sergipano é uma pessoa que fez muito pelo nosso Estado e que tem deixado vai deixar um trabalho muito bonito amigo pessoal de Reinaldo Moura e companheiro de parlamento o ex-deputado estadual e atual diretor de relações institucionais da Alese Venâncio Fonseca ratificou que como político Reinaldo Moura fez escola o Reinaldo Moura realmente fez escola aqui no poder legislativo era um professor era um grande mestre dele eu tirei várias lições aqui tivemos muito tempo juntos e ele sempre antes de ser conselheiro do tribunal de contas ele já era aqui um conselheiro no parlamento fizemos uma grande amizade e hoje eu não perco só um amigo pode ter certeza que eu perco um membro da minha família o senador Rogério Carvalho lembrou que foi de Reinaldo Moura que ouviu uma das mais importantes frases um grande um grande conselheiro um grande conselheiro uma pessoa que eu particularmente tenho uma dívida de gratidão que guardarei comigo até o final da minha vida e alguns ensinamentos que ele deixou para mim particularmente o convívio que eu tive com ele de que na vida pública o mais difícil é saber dizer não e o mais importante para um político é quando ele aprende na sua sinceridade a estabelecer para as pessoas de que ele que o político também é humano e que também tem limitações e que não pode atender a todas as demandas que chegam até a gente então aquilo foi confortante para mim porque você está sempre querendo dizer sim está sempre querendo resolver os problemas mas ele me fez ver que a gente é humano O governador do estado Belivaldo Chagas lamentou a perda do amigo Reinaldo Moura foi uma pessoa que vivia intensamente que abraçava os projetos com carinho com dedicação sobre ser um grande parlamentar e um grande defensor dos interesses de Sergipe vai deixar saudade De coração generoso apesar de apaixonado pelo clube esportivo Sergipe Reinaldo Moura sempre buscou o crescimento do desporto sergipano o que lhe garantiu contar com a admiração e reconhecimento até dos adversários Eu tive a honra de quando Reinaldo foi dirigente do Sergipe eu estava como presidente do Confiança e a gente sempre teve muito respeito acho que esse respeito que herdou do meu pai porque meu pai Fernando França era muito amigo de Reinaldo viajavam juntos foram colegas na Assembleia e a gente teve esse muito respeito e dentro fora de campo a gente sempre fez tentar unir forças para o crescimento do futebol então Reinaldo se despede mas deixa uma história no futebol sergipano deixa uma história na vida pública deixa um legado para o estado de Sergipe Apesar do clima de muita tristeza as pessoas se despediam do homem que por onde passou deixou um importante legado Os programas de Reinaldo tinham conteúdo tinham opiniões diferentes enfim era um programa de muita criatividade que ele deixa também um legado como radialista então não é fácil a pessoa ter essas três qualidades que Reinaldo tinha um ser humano admirável um político de muita capacidade de competência e um radialista extraordinário A pessoa de Reinaldo Moura ela tinha um conhecimento geral muito extensivo uma certa feita indo para Brasília eu fui na companhia de Reinaldo Moura e posso dizer que aquela viagem passou num período muito curto porque eu tive uma aula do desporto do estado de Sergipe Ele deixa um legado com a sua partida então nós podemos ver aqui nesse momento pessoas da idade dele pessoas mais jovens mas que tem ele como norte como exemplo como político como homem público como ser humano como pai então realmente tem uma partida difícil mas a gente vem aqui hoje homenageá-lo e tê-lo como exemplo que ele se eterniza através do legado que deixa O adeus a Reinaldo Moura foi marcado por muitas homenagens e demonstrações de admiração e respeito pelo ex-deputado e conselheiro aposentado depois do velório na Alésio o corpo foi levado em cortejo pelas ruas da capital passando pelo estádio João Hora sede do clube esportivo Sergipe No rol da Assembleia Legislativa de Sergipe o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas recebeu mais homenagens É um orgulho muito grande de ser filho de Reinaldo Moura que sempre foi minha referência sempre foi o meu orgulho maior o meu ídolo o meu herói e a gente fica como eu disse esse sentimento que ele não vai nunca acabar o sentimento da perda da falta da ausência que ele nunca vai deixar de existir e ele será eterno mas a certeza do legado que ele deixa de uma história que nos orgulha muito e eu tenho certeza que essa história será sempre o nosso orgulho o nosso amor da família dos amigos e eternizar na memória do Sérgio Bantos Reinaldo Moura pessoa pública e influente na política tinha como característica fazer e cultivar as amizades um homem que deixou um legado deixou uma história de honradez de trabalho e de amizade um homem de bem que deixou para o Estado de Sergipe tudo isso de bom então é muito triste para associar para o povo sergipano para todos nós sergipanos eu estou muito triste hoje com a perda do amigo Reinaldo Moura e eu digo sempre o seguinte que Reinaldo não deixa ófão apenas os filhos e os netos ele deixa ófão a imprensa porque eu me espelhei nele e muitos se espelharam nele ele era um profissional completo Reinaldo redigia Reinaldo era de esquijoque Reinaldo era apresentador de TV telenoticiarista Reinaldo apresentava programas de auditório deixa ófão o esporte sergipano e deixa ófão a política porque aqui nessa casa ele passou 24 anos duas vezes presidente com seis mandatos e como ele mesmo gostava de dizer não deixou inimigos deixou adversários políticos então lamentável a perda realmente é que nós iremos sentir muito o jeito ativo e alegre de quem sabia viver a vida fizeram desportistas que conheceram e acompanharam a trajetória de Reinaldo Moura lamentar a morte de um torcedor apaixonado pelo futebol Reinaldo Moura foi um profissional de imprensa exemplar foi um parlamentar exemplar e um grande desportista não só defendendo a bandeira as cores do clube do seu coração que era o clube esportivo sergipe mas defendendo a bandeira do futebol sergipano então nós tivemos várias oportunidades de debatermos com o Reinaldo sobre o que fazermos para melhorarmos o nosso futebol não só o clube esportivo sergipe mas o futebol sergipano como um todo então nós perdemos acima de tudo um grande amigo uma pessoa que vai deixar um legado um legado bonito nas profissões que exerceu tanto como político como radialista jornalista como desportista acima de tudo um grande desportista e sergipe hoje se despede de um dos maiores homens públicos da sua história e sobretudo de um grande desportista que ajudou a construir o futebol sergipano para muitos a habilidade com que lidava com os mais variados assuntos tornou Reinaldo Moura diferenciado e dono de um importante legado é a grandeza a amizade o respeito isso tudo soma isso é um legado que você constrói com determinação com palavra empenhada e cumprida ele foi político foi desportista ele foi um cidadão que participou ativamente daquilo que ele gostava daquilo que ele acreditava que era o futebol e política como eu também sou um apaixonado pelo rádio eu cresci ouvindo o jogo aberto que era um programa que Reinaldo fazia naquela época na Rádio Jornal e que virou uma referência para o rádio jornalismo outros companheiros vieram depois de Reinaldo inclusive eu trilhando pelo rádio jornalismo Reinaldo foi presidente do Sergipe talvez no momento mais difícil da história do nosso clube que foi naquele período da saída do saudoso Motinha e que você ficou um tempo que todos os presidentes que assumiam renunciavam e Reinaldo foi quem ergueu o clube título estadual de 2014 como conselheiro eu convivi com ele como prefeito sempre foi um conselheiro que ouvia que aconselhava como deputado tem uma trajetória então Reinaldo é um sergipano de coração que deixa um legado muito bonito para a história do nosso estado ao deixar a assembleia legislativa o corpo em cortejo seguiu para a última parada de Reinaldo Moura antes do seu corpo ser cremado para a sua última despedida a família e Reinaldo Moura escolheram o clube do coração local que ele dedicou boa parte da sua vida e do seu amor Reinaldo Moura A nossa gratidão em nome de toda a família, de todos vocês e saibam que eu não tenho nem dúvida que onde quer que ele esteja, ele está no bom lugar, ele está lá em cima muito feliz, está lá de vermelho e branco, com muito orgulho, afinal de contas nós somos o único que temos o luxo de ser exa. Então, obrigado a todos vocês e saibam que dependem da gente, da família Moura, pode ter certeza que dependem da gente e a gente vai ter, se Deus quiser, a condição de voltar a ajudar o futebol sergipano, em especial o clube esportivo sergipano. Antes do adeus final, mais carinho e reconhecimento em frente ao estádio João Hora de Oliveira, que Reinaldo Moura sempre teve participação decisiva, onde deverá ser eternizado. A história de Reinaldo está aqui, o João Hora tem, cada espaço tem um pedaço de Reinaldo e a gente não vai deixar que a história dele se apague, a gente quer que se perpetue, porque a gente sabe que o sergipo está e é o que é hoje, por causa de muito do esforço que ele fez pelo nosso clube. Então, como eu falei com o André, nós vamos eternizá-lo aqui com um busto dentro do estádio João Hora de Oliveira e fazer com que a história dele não se apague e permaneça na história do clube esportivo sergipo. Após o cortejo, o corpo de Reinaldo Moura foi cremado em Itaporanga, numa cerimônia restrita aos familiares. E a gente vai ficando por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio dia e meia no Jornal da Alesi, segunda edição com o Valqueira Miron. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram, através do arroba TV Alesi 5.2, no Twitter, arroba TV Alesi, no QR Code aqui na tela. Você também acessa o nosso canal no YouTube. Daqui a pouco tem congresso em pauta com Clécia Carla, então não sai daí. Um bom dia para você e até amanhã às 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri